Eu coloquei aí o Batman para a gente fazer uma analogia. Hoje, a gente com um smartphone na mão, a gente com uma caminhonete 4x4, com um computador, com todos os recursos de GPS via satélite e tudo mais, eu, particularmente, às vezes eu me sinto o Batman. Quando eu assistia os Batmans lá nos anos 90, hoje eu tenho 33 anos, nasci em 1986. Então eu vi todos os Batmans passando na TV, os filmes, fui no cinema ver aqueles clássicos e eu olhava aquela Batcaverna e falava, rapaz, esse cara tem muita tecnologia aí, hein? Caramba, tudo na palma da mão, ele consegue se localizar, fazer uma pesquisa ali de quem é fulano de tal, aonde fulano de tal já trabalhou. E hoje a gente tem o Google que faz isso e os nossos smartphones, câmeras fotográficas, todas as ferramentas tecnológicas que fazem parte do cinto do Batman. Então, a gente já está no futuro, querendo ou não, e nós somos, entre aspas, o Batman. E a gente também é uma espécie de Android. Não o Android que é o sistema operacional de boa parte dos smartphones, mas como a gente usa a tecnologia acoplada, a gente é meio robô, meio máquina e meio humano. E isso é ser um Android. E aí E aí Obrigado.